Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Polícia de Kiev confirma a morte de dois ucranianos. Kiev, 21 fevereiro. Ansa. As autoridades ucranianas confirmaram na tarde desta segunda-feira, 21, que dois soldados da Ucrânia foram mortos e outros quatro ficaram feridos em bombardeios separatistas na fronteira. Ansa. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais o micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por Naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos. Alerta. Nunca lave carne de frango crua como é a relação do Brasil com os Estados Unidos. Como sobreviver a uma terceira guerra mundial? Conselho de segurança da Rússia Crimeia-Dombas-Dombas-Arena-Donetsk-Lugansk. Donetsk hoje, é verdade que vai ter a terceira guerra mundial? Em que ano foi a duas guerra mundial? Em que ano foi a terceira guerra mundial? Guerra haverá guerra na Rússia-Leste da Ucrânia? O que acontece se o Brasil entrar em guerra? O que pode causar a terceira guerra mundial? Onde começou a terceira guerra mundial? Otam ou tão otem por que Exército Vermelho? Presidente russo Putin disse a Showsky reconhecerá separatistas quais problemas atuais poderiam causar uma terceira grande guerra mundial e quais as consequências. Disso para a humanidade? Quais são os países que não gostam do Brasil? Quais são os países que têm armas nucleares? Qual a guerra que o Brasil perdeu? Qual foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial? Quantas guerras já teve no Brasil? Quantas guerras o Brasil já perdeu? Quanto tempo durou a Guerra dos Cem Anos? Quantos anos durou a Terceira Guerra Mundial? Que guerra o Brasil venceu? Quem evitou a Três Guerra Mundial? Quem salvou o mundo de uma guerra nuclear? Quem são os aliados do Brasil? República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Repúblicas Populares de Donetsk e Luz Rússia Shakhtar Donetsk e Terceira Guerra Mundial Ucrânia Vladimir Putin